entrando, a gente insere no trem bala e elas vêm com a gente. Muito obrigado por vocês terem prestigiado, vou admitir agora, Joelson Magalhães, seja bem-vindo, Joelson, à nossa live. Numa segunda-feira é aquele dia em que a gente começa a refletir sobre a vida e sobre como é que vai ser a nossa semana. Então, falar de criatividade é legal, porque talvez se tem um dia da semana que exige criatividade, esse dia se chama segunda-feira. Porque segunda-feira você está na ponta da montanha e você olha para ela e fala assim, meu Deus, como é que eu vou subir tudo isso? É como se fosse o Everest. Mesmo que não seja, acaba metaforicamente parecendo. E aí, uma live sobre criatividade, para a gente discutir esse assunto numa segunda-feira, eu acho muito caridoso. Eu acho que encaro isso com um carinho absurdo, essa coisa de fazer uma live sobre esse assunto numa segunda-feira. dê força para vocês encararem o restante da semana. Pessoas, eu preparei um material de apoio e nós vamos usar esse material de apoio aqui para bater bola com vocês, mas quem me conhece sabe que eu sou terrivelmente contra a powerpointização do mundo. Eu até uso o powerpoint para falar, mas o ideal mesmo é que eu não usasse nada e só vocês falassem. porque está mais que provado que as pessoas só sentem que uma coisa valeu quando elas participaram muito. Mas aqui tem uma coisa que eu sempre comento em toda live sobre esse assunto, em todo curso, em todo workshop. Criatividade dá a impressão de que a gente vai expor as pessoas a pagar alguns micos. E, de fato, acontece aqui comigo, acontece mesmo. Deu proporcionar algumas experiências para as pessoas esticarem suas imaginações. Algumas, num primeiro momento, se retraem, outras já se jogam. Mas a regra geral é, num primeiro momento, existe um receio de se colocar. E eu quero dizer para vocês que eu também tenho esse receio. Eu não quero, em nenhum momento, me colocar aqui como sendo aquele que encontrou todas as respostas da vida. Pelo contrário, todas as vezes que a gente está numa reunião, seja ela do que for, e talvez esse seja o grande foco dessa live, alguém fala, e você, tem alguma ideia? Fala a verdade, passa o filme da sua vida ali na frente. Até porque, se você está numa empresa, você precisa justificar o fato de estar lá. E justificar o fato de estar lá é, principalmente, sair com uma resposta brilhante, uma ideia maravilhosa, alguma coisa genial. Mas, na prática, isso é muito complexo. Então, acho que o primeiro toque é a gente se alinhar de que não existe milagre. Não existe essa coisa de, olha, nasci iluminado e eu sempre, em todas as reuniões, em todas as circunstâncias, vou tirar um ornitorrinco da cartola. Até porque o coelho está cansado de sair da cartola. Então, estou mudando por ornitorrinco, que é o animal mais criativo. E aí as pessoas vão olhar para mim e falam, como é que você faz isso? Então, não é mágica. É aquele velho clichê de que criatividade... Boa noite, Juliana, seja muito bem-vinda. Juliana, não importa de onde você esteja vindo, você é bem-vinda. Existe uma frase, uma das primeiras que eu ouvi quando comecei nessa área, que é assim, criatividade, ideias geniais, corresponde a 90% de transpiração e 10% de inspiração. E, em especial, eu que transpiro, que nem uma lontra, nessa segunda-feira, vou transpirar bastante aqui com vocês. Sendo assim, esse material de apoio, que eu vou disponibilizar para vocês depois, faço questão, vocês podem usar para se lembrar das experiências que nós vivemos aqui nessa uma hora e meia, que foi o tempo que me deram para que a gente troque... Faço um bate-bola muito legal sobre criatividade. Wesley Pacheco, seja bem-vindo. Você, como deve ser já prefeito de alguma cidade, o seu celular está lhe chamando insistentemente. Deve ser algum cargo político, alguma coisa superimportante. Olha o Wesley sorrindo, gente. Olhem este homem enquadrado. Gente, este é o Wesley. Live de criatividade é networking também. Então, por favor, sintam-se à vontade. Estamos com 34 pessoas aqui. Coisa bonita. Eu vou compartilhar. Oi, Wesley, pode falar, querido. O microfone estava ligado. Peço desculpas por incomodar a todos. Olha que gentileza. Seja bem-vindo, Wesley. Foi aluno também nosso. Que prazer reencontrá-lo. O bate-papo está fervendo aqui. E nós vamos interagir, gente, também pelo bate-papo. Eu vou pedir uma coisinha para aqueles que conseguirem, para aqueles que puderem. Boa noite, Eni Marçal, de Uberlândia. Olha aqui que legal. Uberlândia, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos os mineiros. O povo de Manaus, o povo do Afeganistão, o povo do Alasca, deste mundo todo, seja bem-vindo. O povo de Macaubau, que é uma cidade aqui do interior de São Paulo, seja bem-vindo. Gente, se tiver à mão, é um pedido que eu vou fazer. Só isso que precisa. Além de um copo d'água. Peguem um papelzinho, papel em branco, qualquer tamanho, e um lápis ou uma caneta, qualquer coisa que vocês utilizem para rabiscar. Eu sei que falar em papel e caneta parece uma coisa meio pré-histórica. A gente está falando de coisas muito antigas. A gente não usa mais isso. Hoje a nossa caneta é essa aqui, o dedo. A gente digita para caramba. Então, por quê? Porque nós vamos ter uma atividade em que a gente vai precisar dessa folhinha. Essa folhinha assim. Manuelito, seja bem-vindo. Boa noite. Salvador. Salvador, Bahia. Boa Terra. Meu Deus do céu. Coisa linda. É isso. Então, um papel e uma caneta. E aí a gente vai prosseguir, porque a gente vai ter algumas atividades. Entre elas, uma que eu vou colocar vocês numa eletricidade, estando esse papel pertinho, você não precisa rabiscar a parede da sua casa. Mas se a parede for da sua casa e for a sua parede, rabisque também, que não tem problema nenhum, porque você pode incorporar um Monet, um pintor famoso e ir em frente. É isso. Então, assim, vou compartilhar o PPT, vou ficar menorzinho na sua tela, mas não me abandonem. Se tiver um porre, eu não posso usar drogas em vocês. Eu tenho que dar essa live sobres e previsto em vocês também, extremamente sobres aqui. Dá uma disfarçada, fecha a câmera, fala, professor, atividades hidráulicas. E sai, mas não tem problema. Se vocês não estiverem gostando, traga os inimigos que vocês têm. Convida. Sacaneia a pessoa. Fala, olha, estou assistindo uma live incrível, que a pessoa vai entrar e vai odiar. Realmente você não gosta de mim. Mas venha, mas não deixe de vir. Traga a sua sogra, gente. Sogra é excepcional. Uma sogra criativa, você não imagina como vai mudar a sua vida. Vamos lá, então. Quem tem sogra, né? Quem é sogra aqui também já está presente. Vou compartilhar a minha tela com vocês, mas não fiquem hipnotizados pelo PPT. Ele não é maior que a gente. O PPT é só uma maneira de a gente trocar aqui algumas informações e vamos em frente. Olha que legal, gente. Eu coloquei empoderamento criativo em um dia de 2021, para ser mais exato, o dia 8 de fevereiro. Hoje é dia de Santa Josefina. Santa Josefina, a primeira santa que é negra. Olha que coisa mais bonita. Quem me contou isso? Uma pessoa com quem eu interagi aqui, que foi reconhecida. Olha que coisa bonita. E eu vi aqui e falei, nossa, gente, que coisa linda. As minhas legendas engraçadas dos posts estão trazendo resultado. Aí estão os meus contatos para aquelas pessoas que quiserem mandar e-mail, mesmo que seja para brigar. Tadeu, eu esperava mais. Eu também esperava mais, mas vamos juntos, gente. Esse é o ponto. Vão ser provocações. Eu estou aqui, não estou sozinho. Eu estou com o Tadeuzinho aqui, estão vendo? O Tadeuzinho é um trabalho criativo da minha esposa Ana, que eu tenho que dar os créditos para ela, usando óculos. Olha aí. Eu estou sem meu óculos hoje para ver vocês. Estão os meus contatos aí, meus e-mails. e, por favor, as pessoas que quiserem nos seguir nas redes sociais. Não estou no Clubhouse ainda, mas olha aí. LinkedIn, Instagram e outros demais serão. Eu sigo de volta, serão bem-vindos. Uma breve apresentação, gente. Estou aqui representando a querida Inova Business School, a Inova Consulting, toda a família Inova. Mas como eu escrevia em cima, que é uma frase linda de uma música, por onde houver sol, é para lá que eu vou. Eu gosto muito de energia, de pessoas vibrantes, que reconhecem que nem sempre dá para estar vibrante e que decidem, por exemplo, investir sua energia em uma live em plena segunda-feira para saber um pouquinho mais sobre esse assunto que a gente vai discutir e que faz parte da nossa vida. Então, assim, vamos em frente. Além da Inova Business School, do Grupo Inova, eu trabalho em outras instituições de ensino, as pessoas que estão aqui me conhecem. Eu sou docente da Belas Artes, da Unicamp, da FIA, do SENAC e da EBDP. Sim, eu dou aula para caramba e amo trabalhar com gente. E se tem uma coisa que me ajudou muito a dividir a minha carreira num Y maravilhoso entre a área de marketing, propaganda, branding e outras coisas, mas a área docente, compartilhar conhecimento, empoderar as pessoas foi essa vontade de trabalhar mais com gente. Então, assim, quando eu vejo aqui esse grupo de 44 pessoas, a minha responsabilidade aumenta muito mais, mas eu sinto muito feliz porque eu penso assim, no mínimo, se as pessoas aproveitarem 10% do que eu vou falar aqui e saírem dispostas a transformar suas vidas no sentido criativo, eu vou ficar muito feliz. Então, vamos em frente. Além de dar aula, eu trabalho. Ah, essas aqui são as atividades minhas acadêmicas, mas eu atuo em outras áreas. Eu ouço essa pergunta sempre, dá vontade de ligar para o meu terapeuta, mas a gente tira de letra rapidinho. Gente, vamos começar a falar sobre esse assunto porque esse gato incrível que está aí, que eu quero ver no chat agora, quem é que põe mais rapidamente para mim? Esse gato é personagem de uma famosa obra muito conhecida. Ótimo. Renato foi o mais rápido. Alice. Sensacional, Renato. Que rapidez. Olha aí, Alice no País das Maravilhas. E eu quero... Eu trouxe o gato e vou trazer outras coisas, outros animais aqui para vocês, pelo seguinte. Gente, o processo criativo é um processo caótico. E por ser um processo caótico, muita gente, quando olha de fora, fala isso não é para mim, porque eu sou uma pessoa muito centrada. Deixa eu dizer para você aqui em alto e bom som. Não pense assim. Por quê? Porque isso é um equívoco. Ele está mais que provado por tudo quanto é estudo que tem na face dessa terra. Alguns deles estão aqui em formato de livro. Se você é uma pessoa metódica, que gosta de método, que gosta de ordem, que é linear no seu pensamento, você tem toda a possibilidade do mundo. Não precisa abandonar a live. Você tem toda a possibilidade do mundo de desenvolver a sua habilidade criativa. E eu vou mais longe. Provavelmente, você já desenvolveu. É que assim, você escapou colocá-la em prática. Isso que eu estou falando é muito importante. Todo ser humano nasce com potencial criativo, mas daí a colocar em prática, principalmente no universo corporativo, que é o nosso foco aqui, existe uma distância muito grande. como o processo é caótico, ele exige um pensamento mais divergente, mais randômico. E essas duas coisas, o pensamento divergente e randômico, não combina com o status quo que as organizações exigem. Elas exigem coisas com sentido. Alguém aqui já ouviu, numa reunião, palavras como... Gente, vamos focar, vamos entrar no foco, vamos seguir os nossos objetivos, não vamos perder de vista. Não está errado pensar assim. A grande questão é que, ao menos no momento em que você está ideando, ou seja, idear, do verbo que significa ter ideias, ao menos nesse momento você precisa se permitir ter o pensamento caótico. Ou seja, ser esse gato que troca de posição, que nós não fomos criados ou educados pelas nossas famílias e pelas nossas escolas dessa forma. Nós não fomos, decididamente. É só ler aquele livro do Ken Robinson, que se chama Creative Schools, onde ele fala sobre esse novo modelo de educação que está surgindo e aqui sem merchan, tá, gente? Sendo muito justo e sem demagogia. E eu tenho que fazer esse devido merecimento. Coisa que a Inova Business School, que é a escola que estou representando hoje, já fez desde o seu início, de incluir no MBA executivo, num pós-MBA, que é um curso que o querido Nelson Fernandes coordena, que são pessoas com a senioridade em termos de experiência, c-levels de empresa, diretorias de empresa, pessoas que já estão num ponto da carreira extremamente privilegiado, participam e são convidados por mim a liberar o seu pensamento divergente. Eu não vou falar aquela expressão que já está muito manjada, que significa liberar o pensamento divergente. É a mesma coisa. Eu vou falar em termos... Vamos tentar pegar sinônimos diferentes. Então, eu tenho que fazer esse pacto com vocês agora. Daqui a pouco, eu vou propor que vocês entrem dentro desse jogo aqui do gato, do gato de Alice, aquele que troca as posições, aquele que você não entende. E, olha, Alice me dá um gancho. O Lewis Carroll, que escreveu Alice no País das Maravilhas, tinha formação em matemática. Para vocês aí, que são de exatas, não me abandonarem, não abandonar a live e ir direto para fazer outra coisa. Como eu disse lá numa das legendas, tem muita coisa interessante, mais gostosa de fazer do que ficar me assistindo, mas é preciso ser criativo. Coloquei numa das legendas e isso o pessoal entendeu o tom erótico da mensagem. Então, assim, um certo caos é necessário. Então, se você quer levar alguns recados, esse é o primeiro. Ele usou umas drogas para escrever Alice, com certeza. Pois é, o Renato comentou aqui. Gente, quando a gente lê a história, a gente percebe o seguinte, todos nós já sentimos vontade de escrever uma história como Alice, só que a gente achava que a professora não ia entender a nossa redação. E é isso mesmo. Todos nós temos um lado ali, ele fica localizado aqui na parte de trás do cérebro, que é o nosso centro de associação. Ele é que nos diz assim, vamos pirar um pouquinho, mas aí o mundo tenta nos colocar no eixo de novo. O tempo todo. O tempo todo, o mundo, a hora que você divaga, como diria o Milor Fernandes, divagarem sempre, o mundo te puxa para o eixo. E, repito, você estar no eixo é importante para você sobreviver. Mas, você tem que entender que em alguns momentos da sua vida, você vai precisar abrir essa sua mente para algumas loucuras. E a palavra exatamente é essa, para algumas loucuras. você vai ter que se permitir. Vamos caminhar, que esse gato aí está dando medo em algumas pessoas? Esse é o mundo que eu falei, imprevisível. Olha aí, vocês estão vendo? São as baias de uma organização, sem as pessoas. Vamos ser honestos, é bonito, confortável, você tem o seu espaço ali, mas é um espaço que inspira criatividade? Não, inspira trabalho. inspira trabalho. E as empresas sempre foram dessa forma. De um tempo para cá, elas começaram a quebrar isso. Eu sei que tem muita gente aqui que está me ouvindo que já trabalha em ambientes muito mais abertos. E por que era isso daqui? Era uma coisa, olha, eu preciso ter foco, preciso ter atenção, preciso ficar ali. Pois bem, em alguns momentos, eu preciso realmente ter foco, mas não em todos os momentos. Não no momento de você ter ideias originais. Aí que está o ponto. Então eu recomendo que você assista a Dark, que você entre na caverna de Dark. E quando eu falo de Dark, as pessoas falam, Tadeu, eu não entendi nada. Ótimo. Gente, a hora que você não estiver entendendo alguma coisa, você está criando repertório. E por quê? Nada contra aquelas obras de arte. Fausto, perfeito, sem problemas, que até as 20 horas a gente consiga jogar um gás para você repassar esse gás para os seus coltis. Então, assim, outro dia uma pessoa falou, Tadeu, eu acho muito complicado entender essas coisas. Pois bem, gente, isso é você levando o seu cérebro para fazer exercício em uma academia. Nós também fomos educados para assistir, para ver, para ler aquelas coisas que o nosso cérebro aceita de bate-pronto. Ah, eu entendi. mas veja, por que não ir em busca das chamadas conexões incomuns, que é a definição de criatividade mais legal que eu conheço? Olha que linda. Criatividade é a capacidade de criar conexões incomuns. Quem assistiu Dark sabe do que estou falando. Quem não assistiu, fica a dica. Está lá no Netflix, cria coragem, assiste. Aliás, quem aqui assistiu Dark? Põe aí no chat para eu ver aqui se a gente tem pessoas que... Joelson assistiu, Joelson Magalhães, Alana ainda não, Renato assistiu, Juliana também assistiu. Boa noite a todos. Tite, eu estou aqui com o Isaac para a sua aula animal. É isso aí. Aliás, eu pedi o seguinte, que vocês tragam doguinhos, gatinhos, iguanas e outras criaturas. E daqui a pouco, no final da aula, a gente vai abrir a câmera para vocês mostrarem os doguinhos de vocês, convençam os cachorros a ficarem por aí. Se você não tem nenhum animal, animal, traga um animal humano, coloca do seu lado e vamos lá. Cristiane assistiu Dark também, vocês conseguiram lembrar das famílias. Gente, nós temos que levar o nosso cérebro para a academia. Conexões incomuns nascem daquelas coisas assim que você é forçado a raciocinar, a usar a sua imaginação. Se você estiver assistindo alguma coisa que está muito fácil de entender, você sabe tudo o que vai acontecer para a frente, seu cérebro faz menos sinapses. Se você está assistindo alguma coisa que o seu cérebro está sendo obrigado a pensar, a fazer conexões, tenho certeza que ele está numa academia erguendo um ferro criativo. A Sueli comenta, eu não entendi o nome do filme, Dark. Dark, vou colocar aqui no chat para vocês. É uma série, são 26 capítulos, ou seja, arruma tempo aí. O carnaval está chegando, como se o carnaval está malucado. Está dada a dica aí. Sueli, valeu! Lá em Dark tem assim o mundo foi criado. Sique Mundus, Criatus Estes, eu quero dizer para vocês o seguinte, as pessoas e o mundo sempre concorrerão para que você se sinta receoso de se colocar, com medo da sua avaliação cair, com medo daquela sua ideia ser inconsequente e responsável, o mundo concorre para isso. Mas não é culpa das pessoas em si, elas estão dentro de um sistema que é uma máquina de moer carne. É um sistema em que você tem que parecer inteligente o tempo todo, em que você tem que dar respostas precisas, em que você tem que ter todas as respostas. E o mundo da criatividade vai ao contrário disso daí. O mundo da criatividade é um mundo de pensamentos divergentes, em que um não conversa com o outro. É isso. A Deia comenta que, cara, amei Dark, mas é isso, é isso que estou dizendo para as pessoas. A gente tem que se forçar. Às vezes a gente não gosta no começo, mas depois a gente vai fazendo as conexões. E, assim, só a abertura de Dark já é uma obra extremamente criativa. E olha que o Netflix tem muita coisa criativa, mas quando você vê uma coisa mais criativa do que tudo que está lá, você fala, cara, eu quero conhecer esse autor, isso é genial. E aqui vai a segunda dica. Criatividade tem a ver com autoestima. Então, eu preciso que todos vocês, todas vocês, todos vocês acreditem muito nesse potencial. Está muito ligado à autoestima. E quem é esse senhor que está aparecendo aí de bigode? Esse senhor é um filósofo alemão, chamado Nietzsche. Olha aqui, a Deia comenta, totalmente esquisito, muito disruptivo e totalmente possível. Cria um teaser na nossa mente, tipo, será? Pois é, é esse. Mas todos vocês aqui, vocês podem assistir, falar, não gostei da dica, entendeu? Ótimo, não tem problema nenhum. Você não precisa abrir mão do seu gosto porque alguém indicou. Você precisa manter, inclusive, essa sua visão. pode não ser dark, mas desafie-se a buscar coisas que o seu cérebro num primeiro momento não entende. Nada contra comédia romântica. Vale assistir comédia romântica e tem dia que a gente acorda a fim de assistir comédia romântica. Então, se alguém assistir a um lugar chamado Notting Hill e Amor, você tem que estar coberto de razão. É um filme super docinho. É açucarado, escorre mel da parede e, de vez em quando, a gente está assim mesmo. É isso. Nietzsche disse atenção em senhoras e senhoritas e senhoras a todos vocês. Entre outras coisas muito lindas, ele disse quando você olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. Sabe o que ele quis dizer? Se você entrar naquela vibe de baixa autoestima, não tem como você criar nada a não ser dor de cabeça, depressão e caso com as outras pessoas. Tadeu, isso significa que as pessoas que produzem ideia estão sempre felizes? De maneira alguma, não é isso que estou dizendo. Pelo contrário, as pessoas que liberam a sua imaginação, que desenvolvem a sua habilidade criativa, são muito geniosas. Muitas vezes, você conversa com elas, elas têm um papo meio randômico, elas parecem que têm alguma síndrome e elas são assim, rotuladas pelo mundo. Quem aqui já deu uma ideia maluca numa reunião que passou pela sua cabeça, teve a coragem de colocar e foi julgado, hashtag pronto falei, sabe do que estou dizendo. As pessoas te olham para assim, escuta, você não está entendendo o que estamos falando e tenha certeza, talvez você tenha tido a melhor ideia daquela reunião. Só que as pessoas no momento preferem as ideias mais ou menos. Tem outra frase de Nietzsche que eu uso quando alguém não entende uma grande ideia. Vocês podem até anotar, mas toma cuidado porque se a pessoa conhecer Nietzsche, ela vai ficar brava com você. É assim, abre aspas. E aqueles que dançavam foram considerados por aqueles que não podiam escutar a música. Olha que coisa linda. Fecha aspas. Fecha aspas lá na frase dele. Que coisa linda é minha. Vou repetir. E aqueles que dançavam foram considerados loucos por aqueles que não podiam escutar a música. Não é lindo isso, gente? Isso é Nietzsche. Isso é Nietzsche dizendo assim, algumas coisas nesse mundo não estão ao alcance de todos. Isso, Alane, muitos preferem seguir o que já é comum. Porque o nosso cérebro foi treinado para isso. Ele se formou assim, fisiologicamente. É só vocês lerem aquele livro O Poder do Hábito. do Charles Duhigg. Está lá. Ele explica. Explica cientificamente. Nós temos uma areazinha no cérebro chamada núcleo acúmbens. É o nosso centro de recompensa. Toda vez que a gente faz alguma coisa e dá certo, o cérebro entende aquilo como a seguinte mensagem. Olha que legal, deu certo. Da próxima vez, faça do mesmo jeito. Por isso que é muito difícil o casal de sexta-feira à noite mudar o sabor da pizza, embora um deles queira. Eu sempre dou esse exemplo. As pessoas falam assim, uma do casal, vamos pedir uma diferente hoje, bem? Ah, tá bom, pega aí o cardápio. Pede a de escarola ou de um outro sabor. Não, não, escarola não. Esse é o exemplo clássico meu. Eu prometi mudar as piadas, tem muita gente que me conhece, mas essa é infalível. O casal fica 40 minutos discutindo e pede a mesma pizza. As empresas insistem nos mesmos caminhos. Gente, eu faço hoje consultoria pela Inova Consulting para mais de 10 empresas falando sobre cultura de inovação. As empresas chamam consultorias para falar sobre cultura de inovação, querem fazer o homenete sem quebrar o ovo. Elas não entendem que é cultural, é preciso mudar. As pessoas vão se sentir à vontade, para colocar as suas ideias. Será que com todas essas frases vocês já estão se sentindo assim? Vamos ver daqui a pouquinho. Eu gosto muito de um autor cujo nome está aí nessa tela, coloquei aí para vocês, que é uma dica de livro, inclusive, chama Kate Sawyer. O Kate Sawyer tem um modelo que ele chama zig-zag. Ele prova o seguinte, o pensamento criativo não é linear. Ele não é linear, ele é um zig-zag. Então, assim, nós temos aí, olha que legal, vou entrar com um pouquinho essa parte de fundamento dessa área, mas é importante para caramba. Vamos pegar aqui uma ferramenta para deixar a nossa live brilhando aqui. Características principais que não estão numa ordem na sua vida. são pessoas muito curiosas e adoram aprender de tudo. Então, assim, olha que dica legal, pessoas muito curiosas que gostam de aprender de tudo. Então, não deixe a sua criança interior, aquela criança que gosta de olhar as coisas, morra. Continue, por favor, sendo curioso e não resumindo a sua vida a um tipo de literatura, a um tipo de arte, a um tipo de hobby, a um tipo de esporte, a um tipo de pessoa, a um tipo de amizade, a um tipo de negócio. É difícil, porque você vai viver em caixinhas e o ideal é romper todas essas caixas e ver de tudo um pouco. E ver, ah, mas eu não vou me aprofundar. Vai? Você vai se aprofundar em criatividade. Está vendo isso? São pessoas questionadoras que perguntam o tempo todo. Por aprender, eu gosto de perguntar. Eu olho para uma coisa e falo, mas por quê? Por que não? É uma pergunta famosa dos inovadores. Por que não? São pessoas que procuram. Esse look aqui não é o look do olhar, é o de procurar, look for. Procurar. São pessoas que vão atrás das coisas o tempo todo. Vejam que a curiosidade está na essência disso tudo. São pessoas que experimentam, elas fazem. Tudo bem que muitas vezes elas começam o curso de guitarra, param, começam o curso de francês, param, mas elas vão o tempo suficiente para descobrir não, não é isso aqui, eu vou atrás de outra coisa. Elas têm uma oficina inquieta na mente. E por falar em oficina inquieta, elas brincam demais, elas jogam. O tempo todo elas estão pegando as coisas e juntando e resultando numa terceira que absolutamente... Você fala, de onde você tirou isso? Eu tirei dessa minha facilidade para brincar, para unir coisas. são pessoas que sabem escolher. O que é saber escolher? Diante das ideias, elas sabem aquelas que brilham. Elas têm critério, elas têm objetivos, elas falam assim, opa, todas são muito legais, mas essas três... Então, saber escolher também é importante. São pessoas que não param de pensar. Elas pensam muito em tudo. Elas olham para o mundo e falam, meu Deus, tem uma coisa nova aqui. São inquietas fisicamente, intelectualmente e na forma de pensar. E, finalmente, são pessoas que misturam criatividade e capacidade de criar conexões em comuns. Elas misturam coisas. Todas as grandes descobertas dos últimos anos são misturas de coisas que já existiam. Pode parar para pensar. Quando você olha uma grande sacada, você fala, gente, que coisa brilhante. Se você olhar na essência, são coisas que já existiam, foram misturadas e geraram uma terceira. É muito difícil a gente encontrar alguma coisa essencialmente inédita nesse mundo. É possível, sim, mas é muito difícil. Então, olha que interessante. Quando o Kate Sawyer fez esse estudo, ele disse o seguinte, aparentemente, do momento que a gente nasce, a partir de criança e vai evoluindo e vai tendo mais opções na vida, a gente sai de uma fase de aprendizado para uma fase de reelaborar o mundo, de ressignificar o mundo, que é esse fuse, que é misturar. A gente sempre achou a educação tradicional, sempre achou que fosse assim, dessa maneira, mas não é. No fundo, no fundo, a gente está falando desse modelo em zigue-zague aqui. A gente está falando de um modelo em que a gente tem essas fases da nossa vida totalmente se alternando. Não tem uma linearidade nisso. Então, isso aqui, vocês podem perceber que, olha, não tem linearidade. E é bom que não tenha, porque, senão, fica muito previsível. Se o pensamento criativo fosse previsível, desse jeito, desse modelo que está aqui dentro desse retângulo, seria muito fácil. Você ia falar que agora está na fase 3. Não é um game. Vai depender do que está acontecendo na sua vida, de onde você está trabalhando, das pessoas que te cercam, dos doguinhos que te cercam, dos espaços de busca que você tem. O meio ambiente interfere muito nisso. Não tenha dúvida. Criatividade vem de dentro para fora, mas vem de fora para dentro também. É um processo de ida e volta, é um processo de troca. Está deu? Mostra o livro aí, claro. Está aqui. Zig Zag. E o nomezinho dele aí. Todos os livros de criatividade que eu tenho, esse daqui não tem em português ainda, essa versão só em inglês, ele é sensacional. E ele vai ao encontro de algo que eu sempre acreditei que acontecesse comigo, porque eu não crio assim. Eu não crio sempre aqui no meu home office, se eu desço às vezes e vou para um outro espaço, eu preciso ter outra paisagem na minha frente, senão eu não crio nada. Eu preciso me movimentar, eu preciso mudar, eu preciso pôr outra música, eu preciso... Enfim, é assim, é nesse ambiente que eu gosto de criar. Tem pessoas que gostam de um ambiente totalmente branco, asséptico, totalmente, eu quero ter uma ideia. E a ideia nasce no chuveiro, por quê? Gente, isso aí é famoso, e nasce no chuveiro mesmo. E por que nasce no chuveiro, hein, gente? Por que nasce no chuveiro? Nasce no chuveiro porque você parou de pensar conscientemente no problema, mas seu inconsciente continua pensando. E aí você relaxa no chuveiro, pronto, a ideia faz um download. Mas não é consciente para você, isso é no nível inconsciente. E por não ser consciente, você fala, caramba, tinha que ser brilhante na reunião, na frente do meu chat, e estou sendo brilhante no chuveiro. Será que vale levar a ideia ainda? O mundo das ideias é assim, ele é desafiador por isso. Não tem hora, não tem lugar. Não tem como fazer as pessoas terem ideias por decreto, vocês são obrigados até agora. Elas têm, só que elas dão as ideias razoáveis, elas não dão as brilhantes. E aí eu sempre pergunto para essas empresas onde eu vou, vocês já viram falar de Alexandre o Médio? Não, né? É Alexandre o Grande. E por que isso? Porque tem que ter uma condição, uma atmosfera que te permita ser criativa. Desculpa te dar uma má notícia, porque talvez você diga assim, eu achei que a live fosse me empoderar para eu mudar a empresa onde eu estou amanhã. Olha, você vai incomodar todo mundo, cuidado com o seu emprego, se você gosta de ir lá, cuidado. Mas uma coisa é certa, isso tem que ser um pacto com todo mundo, começando da alta direção para baixo. É top down. Todos os professores da Inova que estão aqui me ouvindo sabem disso. Se a alta direção não compra a criação dessa atmosfera, essa liberdade para se pensar de maneira difusa, divergente, sem você ser julgado, sem a sua avaliação cair, não acontece, as pessoas ficam intimidadas. E a maioria só dá a ideia em reunião, a chamada ideia que não compromete. Sabe aquele jogador que fica no campo tocando a bola de lado, andando de lado que nem um siri? É isso. 99,9% das empresas. Eu estou dentro delas, eu estou vendo. Eu tenho que dar uma sacudida nas pessoas. É esse o sentido da coisa. Deixa eu pegar a borrachinha aqui para pagar os nossos rabiscos e daqui a pouco vocês vão ter a oportunidade de exercitar isso, tá, gente? Daqui bem a pouquinho. Muito bem. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Ó, deixa eu mostrar um vídeo para vocês. Mostrar um vídeo aqui. O vídeo curtinho. Deve ter no máximo aí uns cinco minutinhos, quatro minutinhos. Tereza fala, tenho muita ideia no chuveiro. Tanto que lá nos Estados Unidos criaram até um tipo de um de uma pranchinha que você leva para o banheiro e a tinta não sai com água. Nem a da caneta e nem a do material. Olha que legal. Renato coloca, eu trabalho numa fintech em mindset em delinear. Estou sofrendo para ajudar nessa mudança lá dentro. Renato, é isso. Você está aqui, cara. É o empoderamento. As pessoas precisam de uma sacudida porque senão o caminho vai ser sempre o mesmo. Não vão conseguir fazer um caminho diferente. E não existe esquizofrenia pior do que você querer chegar num caminho diferente, num resultado diferente pelo mesmo caminho. Não tem como. É esquizofrenia isso. Fazer as coisas sempre da mesma forma e querer outro resultado. Não tem jeito. Deixa eu mostrar esse vídeo para vocês aqui que esse vídeo, gente, ele é um barato. Doutor Soares, seja bem-vindo. Eu vou interromper primeiro o compartilhamento aqui porque eu vou ter que compartilhar de novo para pegar aqui o som do computador. Vamos lá? Gente, uma rolha na vida de vocês. Quem gosta de vinho aí vai ficar com água na boca. Dá uma olhadinha só nesse vídeo, gente. A criatividade aplicada à rolha. se eu perguntasse antes de mostrar o vídeo o que você faria com uma rolha, provavelmente, vocês aí estão empilhados por causa dessa minha fala, eu ia dar umas duas, três ideias legais, tenho certeza, sobre o uso de uma rolha. Olha que legal isso aí. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Quando se começou a discutir transformação digital, quando surgiu uma ferramenta chamada e-mail E hoje a gente vê o nível que as coisas estão, todos os produtos e serviços muito parecidos E aí um olha para o outro e fala, e aí, o que nós vamos fazer agora? E como disse, sempre diz o meu amigo Rasquilha, professor da Inova também e um dos sócios-presidentes do grupo, ele disse, olha, a gente não pode efetivamente se acomodar e o detalhe é, os inimigos estão na sombra, é uma frase dele que eu gosto muito. Quando eu Eu acho muito Princienda Adriana Zanotto e arrumei um concorrente hoje forte. É isso. Então, o inimigo está na sombra. E, se a gente não buscar esse empoderamento criativo, onde é que nós vamos chegar? Não tem como competir no mercado. Vamos ver aqui o chat que está. O Wesley coloca. Imagina a entidade que estou presidindo 54 anos de existência, sempre atuando o modelo tradicional e agora iniciando o processo de adaptação para o modelo criativo. Wesley é subir o Everest. Precisa realmente lutar muito. A principal característica dos inovadores é a persistência. É a força, a energia. A Deia coloca. Amigo, manda esse vídeo para a gente. Essa apresentação inteira vai para vocês, tá, gente? A Nádia comenta. Amei, tem tantas rolhas, vou colocar em prática. É isso aí. E a gente compra rolha também para fazer esse tipo de coisa. O Mano coloca. Difícil e muito conservadorismo em quem decide ser independente. Justamente. Eu concordo. Ah, mas os líderes não participam desses treinamentos, dessas lives? Participam. Muitos deles estão fazendo cursos na Inova. Muitos deles estão buscando conhecer o ecossistema de inovação. Não acredite, não, tá, gente? Que a pessoa, por ter sido, do ponto de vista das suas decisões, da sua imaginação bastante contida ao longo da vida, que ela não pode, em algum momento, pegar e falar, não, eu vou abraçar isso. Eu tenho certeza que tem um monte de gente aqui que passou por momentos de ser bastante travado e que hoje está justamente participando para ver se tem condições de efetivamente liberar. E tem, tem todas as condições. É o trabalho que eu faço every fucking day. Renato coloca. Existe um trabalho de cultura que precisa ser feito nas empresas. Mudamos o comércio de dentro para fora. Sim. Mas, Renato, aproveitando a tua fala, a empresa pode interagir, ela pode buscar coisas lá fora e trazer coisas de fora para dentro também. Aquelas empresas, inclusive, que não têm uma cultura de inovação e têm medo de implantar, elas buscam uma interação com o ecossistema lá fora, criam uma divisão à parte, fazem um spin-off para poder atuar à parte para não bagunçar o seu dia a dia. Então, a interação é uma via de duas mãos. é de dentro para fora, mas de fora para dentro também. A Déia coloca. As dimissões da pandemia também podem ter esse viés, saindo das bolhas das grandes empresas ou pequenas e médias engessadas. E montar outras empresas. Sim. Minha agência de gás surgiu há quatro anos atrás, justamente porque eu queria atender fora do horário comercial no fim de semana. Legal. É isso. São essas iniciativas, essa coisa de você pegar e falar assim, eu não estou conseguindo colocar todo o meu potencial aqui, eu vou buscar uma maneira, um espaço onde eu consiga colocar esse meu potencial. Então, é ser inquieto. A inquietude, que sempre foi mal vista pelo mundo, hoje ela está sendo bem vista. Eu participo da agência Inova Unicamp, sempre estou lá conversando com as startups, da Expertisme, que é uma plataforma de mentoria. As mentorias que são feitas pela Inova Consulting, as relações que a gente tem no mercado, em todas as instituições que eu trabalho, revelam o seguinte, existe o início, vou ser bem realista com vocês, de uma mudança cultural no sentido da criatividade, da inovação. Lembrando que criatividade em si não é inovação. Inovação é uma ideia transformada em negócio, transformada em serviço, transformada em produto. A ideia em si exige criatividade, mas a inovação exige outras coisas, além de criatividade. Até porque o grande gargalo das empresas, que eu percebo, não é apenas ter um ambiente no qual as pessoas se sintam à vontade para colocar suas ideias. É executar as ideias. A execução é um grande gargalo nas companhias, de uma maneira geral. O Renato coloca, vi um report de tendência que fala sobre empresas tradicionais, que hoje tem um conceito ambidestro, tipo um diretor de negócios atuais e outro de novos negócios. Exato. As pessoas consideradas, já foram estigmatizadas com a mente mais aberta, estão sendo chamadas para começarem um processo de trazer uma outra visão, uma outra perspectiva para as empresas. Elas estão começando a ter um espaço ali. Por exemplo, eu tenho uma ex-aluna da Inova, a Fabiana, que é gerente de diversidade da Bayer. Olha que coisa linda. Uma empresa alemã que contratou uma gerente de diversidade. O que isso tem a ver com criatividade e inovação? As melhores equipes de inovação do mundo são heterogêneas, são diversas. Tem pessoas de diferentes áreas. não são pessoas que pensam igual, são pessoas que pensam diferente. E o mundo corporativo sempre selecionou as pessoas com base num pensamento que se conecta com uma cultura conservadora instalada. Ora, senhores, senhoritas, o que eu coloco... Seu áudio fechou, entendeu? Desculpe, gente. Fechou o áudio aqui. Acho que o áudio tomou a decisão. Estou falando demais. Mas, assim, se eu tenho uma cultura instalada, conservadora, e eu contrato as pessoas com base nessa cultura, eu estou, em vez de diversificar e abrir a mente, eu estou fechando. Esse é o grande crime que aconteceu durante muitos anos. E as equipes de inovação melhores das organizações são heterogêneas. Tem o Toca Raul. Eu divido em quatro grupos, né? Ursinhos Carinhosos, Liga das Senhoras Católicas, Ó Céus, Ó Vida, Ó Azar e Esquadrilha da Fumaça. E tem também o Toca Raul e o Sr. Excel. Mas traz, põe tudo junto. Eu preciso ter gente que tem ideia, preciso ter gente que transforma a ideia em projeto, eu preciso ter gente da área financeira, de logística, de todas as áreas. Não se pode ter preconceito no mundo da criatividade. Ah, você não serve para isso que você consegue... Gente, cada um na sua. Eu não sei mexer no Excel. Eu sonhei que estava preso em uma célula de Excel, não conseguia sair de lá. Aí tem gente que eu preciso de alguém que sabe mexer no Excel do meu lado. Outro dia eu falei para uma startup, nós somos excelentes naquilo que nós produzimos. Mas vocês vão precisar transformar isso num negócio. Vocês vão precisar ouvir, não é só ideia. Tem que ter alguma coisa aí. E o Wesley coloca, a diversidade das ideias é a realidade de diferença. Que é ver as coisas sobre outras perspectivas. caminhando. O que ajuda? Atenção, hein, gente? O que ajuda? Ajuda você a ter seu ponto de fuga. O que é ponto de fuga? Mergulha no problema. A hora que você perceber que a ideia não saiu de jeito nenhum, se afasta. Levanta. Usa a estratégia TBC. Tira a bunda da cadeira. Se afasta e vai para o café. Eni coloca aqui. Eni Marçal. Acredito que as empresas do futuro precisam não retirar as pessoas nas questões de ESG. Sim. Environmental, Social and Governance. O famoso ESG. O elemento adicional de prosperidade. Graças a Deus, né? Que agora é ESG. Vem toda sigla que mete medo. Essa mete medo, porque ela tem muito de assim. Empresa que não tiver a ESG implantada vai ter problemas. Tange, grande Tange. Foi meu aluno no Unicamp. Quando os líderes não mudam, não querem mudar, não acreditam na criatividade. e mente aberta de seus colaboradores acham que a consultoria não ajuda em nada. E a alternativa é fumar charuto cubano e buscar outra empresa para trabalhar. Diga, me erra. Pega o charuto cubano, joga cinzas de Fidel na sociedade e sai desta bagaça. Senão, você vai parar numa clínica psicanalítica. Você vai ter que se encontrar com o Freud. Você vai se embebedar, vai se drogar, porque você não aguenta mais. É isso. Então, assim, ah, mas, gente, eu chamo isso de algema, eu ganho bem. É algema de ouro. Você está preso por uma algema de ouro. Essa é a realidade. Você está provocando uma revolução. Eu quero as pessoas livres. Uma pessoa livre não enche o nosso saco. Vocês já repararam que uma pessoa feliz não enche o nosso saco? Já repararam? É isso. Pessoa feliz não enche o saco. Quando alguém está te enchendo o saco, alguma coisa aconteceu. Dormiu com a armadura, sei lá, alguma coisa aconteceu. É isso. não adianta trazer gente de fora ou consultor, porque ele vai lá, ele cria o clima, depois ele some, aí o pessoal vai para o barril de novo. Entendeu? É assim o mundo. Cruel. Esse é o ponto. Tem que ter provas físicas que o modelo tradicional não precisa. Tem que falar de dinheiro. Sim, faz diferença. Mas aí tem uma coisa, Renato, boa a sua colocação. A inovação bem conduzida, o risco do investimento, é um risco controlado. Eu não estou dizendo que é risco da ideia, não. O pessoal testa muito antes. O processo de inovação reduz o risco daquele novo produto, aquele novo serviço, trazer um prejuízo enorme para a empresa. Eu fiz uma palestra na Ambev quando a gente se reunia socialmente. Lembra? Quando a gente estava com gente, a gente se encontrava, se abraçava e tal. Então, naquela época. Antes de eu falar, foi um rapaz lá subiu, vice-presidente ou diretor, enfim, de inovação da Ambev. Ele falou, eu vou mostrar para vocês, era uma equipe de vendas que estava lá, o Ambev Graveyard, o túmulo da Ambev. Eu achei, fiquei curioso, falei, legal. Eu estava olhando para o celular e comecei a olhar para o... Ele mostrou lá um número em milhões de dólares no mundo, do grupo Ambev, a maior cervejaria do mundo, multinacional brasileira, com muito orgulho. Ele disse assim, isso aqui é o que nós investimos e deu errado em produtos. Aí pegou ele e falou assim, eu sei que vocês estão achando muito, vocês queriam ver esse número na sua conta, mas eu vim aqui dar uma notícia para vocês. Nós vamos continuar pondo dinheiro em inovação. Apesar desse número aí, nós vamos continuar pondo. Pelo seguinte, vocês estão vendo aqui o que deu errado, né? Agora, o que deu certo é muito maior do que esse número, o nosso resultado. Esse número é peanuts, é 0,001% do que deu certo. e se a gente não tivesse se arriscado, a gente não teria nem esse número e nem o outro. Então, assim, quando alguém chega para mim e fala assim, mas, Tadeu, isso não é muito arriscado, não vou perder dinheiro. Eu falo assim, se você fizer da maneira correta, sim, você vai perder um pouco, mas o que você vai ganhar vai compensar fortemente. Esse é o ponto. O erro é que todo mundo fica mirando na inovação disruptiva e não deve. Tem que ir na inovação incremental primeiro. Começa mudando devagar, vai criando aos pouquinhos, senão você implode a organização. Alguém pira lá dentro. Café. Gente, café é o segredo. Ah, eu não gosto de café. Toma água. Não gosto de água. Bom, olha pela janela para as nuvens. Vai no banheiro, lava o rosto. Sai do ambiente onde você está. Para que isso? Para o seu cérebro ajeitar a carga. Isso está em neurociência. Ali, ajeita a carga. Por isso que a ideia nasce no chuveiro, por isso que nasce no carro, por isso que nasce na cama, por isso que nascem lugares, enfim, impublicáveis. É isso. Por quê? Porque você se afastou do problema. Café é maravilhoso. Café, vinho faz muito bem. Em vinho, veritas. Vocês viram a rolha ali, não é? Eu não posso ir para Fernando de Noronha, não tem problema, não dá para ir para Noronha. Arrume uma água, uma árvore para abraçar, alguma coisa que te tire daquela pressão. Criatividade nasce em momentos em que você se afasta. Saiba se afastar. Senão, você não vai conseguir esse poder. Criatividade é poder. Mas, para você ter, você precisa entender como é que funciona o fluxo na nossa mente. As minhas melhores ideias nunca aconteceram dentro dos meus ambientes de trabalho. Sempre foram... Na hora que eu estava ouvindo Metallica... Gente, cada um com a sua música, porque já me perguntaram se sertanejo faz gerar ideia. Bom, se não fizesse gerar ideia, não tinha tanta gente ganhando dinheiro com música sertaneja. A verdade é assim. Procure aquilo que te move, que te chacoara, que te arrepia e vá em busca disso. Aí não pode ter preconceito, cada um tem o seu. Eu gosto de rock and roll. Eu ouvi rock and roll. É isso. Unforgiven, nessa linha. Percebe? Tem que ser aquela música, aquele estilo, aquela leitura, aquele momento. Ou não fazer nada. Seja não fazer nada. mas entendam. Eu preciso me afastar. Eu vou proporcionar para vocês alguns exercícios. Já está mais que na hora. Só que a única regra desses exercícios é assim. Coloque na mesa sua mão à loucura. Por quê? Mindfulness é ótimo. Sim. Atenção plena. Meditação não entrou na moda à toa. Eu acho que sempre deveria ter estado, mas é porque a gente precisa parar um pouquinho para contemplar. Para contemplar. Perguntaram para Michelangelo, como é que você esculpe tão bem? Ele disse, a escultura já está na pedra, eu só tiro os excessos. Não é lindo isso? Sabe o que ele quis dizer? Isso é lindo. Gente, se você estiver na fase de conquistar, alguém anotou? Anotaram? Eu pedi para vocês pegarem papel e caneta. O mano vinha, olha para a pessoa e diz assim, olha nos olhos da pessoa e diz assim, do nada, tem que ser do nada, tem que ser de repente, perguntado como esculpia tão bem, Michelangelo disse, a escultura já está na pedra, eu só tiro os excessos. Fecha aspas. Que lindo isso. É isso. Tem que ter paixão nesse troço, o tal Dócio Criativo. Domênico Demasi, tem um monte de livro dele aqui atrás, e ele foi mal interpretado, falaram que ele estava propondo que as pessoas relaxassem, nada disso, as pessoas nem leram a obra dele, nem leram o Domênico Demasi. Então é isso. Gente, vamos experimentar fazer algumas coisas? Eu trouxe seis provocações para vocês. Eu vou passar uma por uma. E assim, nós temos 54 pessoas aqui na sala. Nós vamos ao chat, que vai entrar em uma velocidade absurda, espero eu, aqui de respostas. e na medida do possível eu vou comentando as respostas. A regra é, vou até voltar, coloque na mesa sua maior loucura. O que é isso? A ideia mais louca que vier na sua cabeça, você coloca aqui. Ah, mas é besteira. Não tem problema. Não existe besteira nesse momento. Vamos esticar um pouquinho a imaginação? Ou vocês acreditavam? Eu falei que hoje eu fiz um post dizendo que nós teremos exercícios fofos sem trollagem. E são exercícios fofos sem trollagem. Então por quê? Porque se tem uma coisa que faz as pessoas se desmotivarem quando dão ideia, é você dar uma porrada na pessoa. Não, essa não. Eu chamo de idea killer esse cara, assassino de ideias. Essa não. Isso nós já fizemos. Essas besteiras. põe o que vier na sua cabeça. Se você se censurar na primeira, liberte-se na segunda. Se censurar na segunda, liberte-se na terceira. E assim vai. Tá bom? Fausto, obrigado, querido. Obrigado. Vamos experimentar, então? Ó, eu vou explicar para vocês o que é para fazer em cada atividade, porque entendimento é fundamental. Tá bom? Vamos lá. Complete essa frase. Não tem desculpa, mas... O que vier na cabeça de vocês. Não cumpriu o prazo, Tereza coloca. Vá com medo mesmo. Tem cerveja. Estamos sempre achando uma. O sistema deu pau. Tem umas clássicas aqui. Ótimo. Mas errei. Não gostei. Precisa ser feito. Vai assim mesmo. Mas tem que fazer. Está tudo bem. Prefiro abrir o empreendimento. Preciso abrir o empreendimento. Se vira. Não vou fazer. Não tem desculpa. Você não se colocou no lugar do outro. Faltou dizer que... Tente outra vez. Legal, é isso. Vai pondo o que vem na cabeça. Não se censure. Não quero fazer. Isso. Estava com fome e comi. É isso. Ótimo. Ótimo, Charles. É nessa linha. Terminou. Aline. Tenho preguiça de caminhar. Não estava afim, Irã. Não tem desculpa, mas eu te desculpo. Legal, Renato. Vai pondo. Pode ser que tenha nesse caso. Nem comecei a fazer. Legal, Gelson. Eu sou assim mesmo. É aberto. Agora Inês é morta. Isso. Fui dormir. Legal, Aline. Legal, legal. Faz. Isso aí. Vocês vão perceber. Pode ir colocando. Pode ir colocando. Vocês vão perceber que é assim. Vocês vão ficar com muita... A gente se censura. Vocês perceberam que passou um monte de coisa. Ou deu branco. Nossa. A gente morre de medo de não dar nenhuma ideia, né? Ué, passa a bola. Gente, estou processando aqui. Vai lá você. Daqui a pouco volta para mim. Não tem problema nenhum. Você não é obrigado a ter ideia na mesma velocidade que os outros. Aliás, vou dar um toque, hein? O fato de você ter tido uma ideia mais rápida não significa que ela é melhor que a outra pessoa. Ou pior, aliás. Às vezes ela suia até melhor porque você cozinhou mais a massa. Percebe? É isso. Você cozinhou mais a massa. Pôs um molho. Já estou de saco cheio desse papo. Legal, Carlos. Galácio entrando aí. Já deu. É isso mesmo. A gente criou uma história com isso aqui. Agora eu peço para vocês, quem tem filho aí, se você descer agora, sai da sua casa, é filho ou filha? Completa aqui para mim. Nossa Senhora. A criança vem com... Ele cria uma história. Ele vai pegar. Gozei dentro e ela está grávida. Foi mal, professor. Mas não aguenta. Tange, vai em frente. É isso aí. Eu falei que não tem censura aqui. Vixe, vem 30 opções. É isso. É isso, Déia. Por quê? Porque as pessoas... A gente se bloqueia. Parece que tem alguém olhando para a gente. Tem alguém olhando para a gente. É um encosto. É aquela entidade que fica te olhando e te julgando. E você tem que olhar para essa entidade nos olhos e falar assim, me deixa. Deixa pensar. Esse é o ponto. para a gente fazer isso. Gente. E tanta informação que na hora de falar não sai nenhuma. É isso mesmo. O que acontece? Você precisa ter... Tem pessoas que precisam ter o papel na mão para escrever. Tem gente que gosta de desenhar a ideia. Tem gente que gosta de levantar isso aí. Deixa a pessoa fazer isso. Qual é o problema da pessoa não sair na reunião para pensar? Se alguém levantar em uma reunião e falar assim, eu preciso sair para pensar, eu bato palma. Tem que sentir a intuição. Esquece o mental. Sim. Sim. Tem que deixar fluir. O Palmeiras não tem mundial. Pois é. Pois é. É isso. Aí o Wesley está curtindo aí, né? Está vendo? Eu falei que ia ser leve. Gente, é só a primeira. Vamos para a segunda? São seis, hein? Seis desafios para vocês. Nem todos é de completar a frase, tá bom? Segundo. O que você faz quando a vida lhe dá limões? Põe aí. Eu já sei que algumas coisas vão aparecer. Gintônica. Eu espremo e jogo na água com gás. Também gosto muito. Aproveito. Faço uma limonada. Caipirinha. Vejo o lado positivo. Torta de limão. A Alane riu aqui. Cozumel. Ultimamente estou esfregando nos olhos. Caipirinha. Manda em quem me mandou. Limonada de frutas vermelhas. Marabarismo. Deixa eu pegar aqui. Passou aqui. Eu pulei alguns. Caipirinha. Eu adorei ultimamente. Estou esfregando nos olhos. Caipirinha. Caipirinha, limonada. Torta de limão. Lava a roupa. Deia coloca. Deia, eu camura. Sidney. Manda em quem me mandou. Limonada de frutas vermelhas. Enris. Enris Fone. Eu Enri. Jaqueline coloca. Marabarismo. Legal, Jaque. Chupo. Miriam. Aline, uma torta. Faço algo interessante. Legal. Juliano. Carlos. Usa sementes para plantar. Perfeito. Coloco no torresmo. Meu Deus do céu. Eu vi o estralo do torresmo. Exercício contra a Ler. Tilápia marinada. Faço xarope. Suco verde. Brinco com o gato de bolinhas perdidas. Legal, legal isso. Levo para vendê-los na feira. Avalio porque recebi. Isso aí. Vai pensar, né? Chupo caju. Faço o que eu preciso naquele momento. O limão é muito versátil. Sensacional. Vendo e compro em ações. Misturo com açúcar, Sueli. Quanto a variedade. De resposta. Por que não você abre sua próxima reunião. Olhando para as pessoas. Nos olhos. E perguntando isso. O que você faz. Quando a vida lhe dá limões. Wesley. Estou jogando esse desafio. A próxima reunião que você tiver. Aí onde você está. E todas as pessoas que estão me ouvindo aqui. Joga esse desafio para a sua vida. Entra e pergunta para as pessoas. O que é isso? Olha. Estou abrindo a mente de vocês. Mas o que limão tem a ver com a reunião? Eu não tenho a menor ideia. Joga. E deixa as pessoas pensarem. Pronto. Eu falo. Se você cheirou alguma coisa. Se você bebeu. Eu falei. Não. Imagine se eu tivesse cheirado. Para pessoas. Não ia ser nem limão. É isso, Renato. Eu faço isso. Gente. Vou pegar o gancho do Renato. Criatividade exige preliminares. Não vá direto ao assunto. As pessoas precisam de... Por isso que eu estou... Os seis exercícios. Eu estou no segundo. E vocês vão ter outros para vocês. Tem que deixar as pessoas destravar os neurônios. Senão, não tem como. E isso vale para você também. Isso. Exige preliminares. Gente. Eu faço isso aí. Eu digo que eu chego para um grupo de pessoas travadas. Elas levam meia hora para entender o que elas estão fazendo ali. Elas não têm culpa. Foi o mundo que elas travou. A gente não nasce assim. A gente nasce com uma criança feliz. O mundo vai travando a gente. Isso. Exatamente. Esse é o ponto. A gente precisa liberar nossa criança interior. Ela está aí. Ela precisa de alimento. O alimento é esse que eu estou te dando. Limão. Eu achei que era as calhas, moço. Foi? Eu vi uma barra de ferro lá perto. Na primeira foto, achei que era as calhas. Mas melhor ainda. A gente ia ser as estejas. Muito bem. O doutor Soares colocou aqui. Karine aprendeu. Muito bem, doutor Soares. Doutor Soares. Viva, doutor Soares. Doutor, seja bem-vindo. É isso aí. Limonada. Joga em quem me irrita. Vamos para o próximo? Professor. Por favor. Vamos lá. Olá. Pode falar. Tudo bem. Tranquilo. Saudação. Muito boa a aula aí, professor. Seja bem-vindo. Obrigado. Doutor Soares, é você? Isso. Ô, doutor, está falando de onde? Estou no escritório agora e estou assistindo a palestra do professor. Que bom. Espero que aproveite. Está bom. Vamos lá. Mais uma, então. Mais um exercício. Três pessoas com quem você gostaria, você adoraria jantar. Olha lá, hein? A gente não conta para ninguém, tá, gente? Se você não colocar aí, a gente não conta. Eu, eu mesmo, Irene Scholtange. Essa eu tenho que pensar. Justamente, eu estou deixando as mais difíceis para o fim. Olha lá. Tem muita gente com medo de se comprometer aí. Jesus, Lady Gaga e Nietzsche. Olha lá, é legal. Ô, Evelyn, e aí? Pode colocar a sua aí. Três amigas para relaxar. Tem muita gente com medo aí. Eu e meu mais dois espelhos. Legal. Olha, olha. Adoraria jantar. Olha lá, hein? Está vendo? Nelson Mandela. Gandhi, Steve Jobs e Scarlett Johansson. Olha aí, Renato. É, tem que pensar um pouquinho. Mas é isso, imaginação. Pessoas que me contratariam para um excelente emprego, um excelente salário. Juliana! Já fez isso aí, hein? Com quem fosse pagar, eu iria. Já pensou? E racha a conta em três e você pode pedir. Coisa boa lá, hein? Três ex-Raul Seixas. Toca, Raul! É isso aí. Legal. Só com os meus amigos. Luiz Fernando coloca. Legal. Pode vir, gente. Põe aí. Com três pessoas com quem você adoraria jantar. Com Tadeu e Nelson. A Tereza Cortelazzi está aí. Eu sabia que a Tereza com Z. Ô, Nelson, não sei se você está aí ou se você está abrindo o seu vinho. Mas, olha, eu com 20 anos, eu com 40, eu com 60, na mesma mesa. Henrique, sensacional. É, foi que... Adorei isso. Nelson, a Tereza Cortelazzi está nos convidando para jantar, eu e você. Está vendo? Confirmadíssimo. É, eu faço essa pergunta, Alane, e eu digo assim para as pessoas. É difícil, né? É só dar uma travada. Mas a imaginação entra em jogo. E algumas pessoas, não querendo colocar, pessoas que são conhecidas, para não dizer assim, caramba, hierarquizei meus amigos, elas forçam a usar a imaginação. Aí sai para uma metáfora. Aqui, pais e avós que já se foram. Legal, Sidney. Tony Robbins, Flávio Augusto e meus filhos. A gente voa dando... Obrigado, doutor Soares. É isso. A gente, de vez em quando, tem que se fazer essas perguntas malucas durante o nosso dia, sabe? A gente precisa dar uma devagada. Milor Fernandes disse, devagar e sempre. Olha que frase linda. Mas você devaga na empresa, o sujeito fala assim, e aí, está vagabundando? Lula, Moro e Bolsonaro, mas eu ia embora. Eu adorei. Está vendo? Já valeu a noite. Valeu, Matheus. Sensacional. Sensacional. Lula, Moro e Bolsonaro. Ai, ai, ai. É isso aí. Eu faço essa pergunta. A gente faz uns joguinhos aqui. Deixa eu te dar uma dica para vocês. Exercício de criatividade. A caixinha. Nádia coloca. Steve Jobs, Jeff Bezos, Bill Gates. Ia ser um papo legal, hein? Essa caixinha você digita lá, exercício de criatividade. O autor é Paulo Tadeu. Não sou eu, não, tá, gente? Eu sou Jorge Tadeu, aquele da novela. Ela é exercício de criatividade. 50 desafios para a mente sair do lugar comum. Isso aqui é uma caixinha. Aqui dentro, você compra pela internet. Sidney coloca. Bretas, Rasquilha e Veras. Jorge Tadeu, sou da novela. 50 cartinhas. Cada uma delas tem uma pergunta dessa. Leva para a tua mesa. Chega lá para a tua equipe e fala assim. Gente, está a aquecer os neurônios. Tira uma dali e pronto. Leva para a galera. Dá 30 segundos para liberar a criatividade e pronto. Sidney, vou repetir aqui. Exercícios de criatividade. Pode fotografar a tela aí, quem quiser. Exercícios de criatividade. 50 desafios para a mente sair do lugar comum. Paulo Tadeu. Você acha na internet, tá, gente? O pessoal entrega na sua casa, no conforto da sua casa. Não estou ganhando comissão dele, não, tá? Sou bom vendedor, mas não estou ganhando comissão. Uma pena, hein? Podia transformar isso num negócio. Donas de casa que se viram com salário mínimo. Isso mesmo, Jaqueline. Criatividade nasce da ausência de recursos. Não nasce da abundância. Quem já assistiu Largados e Pelados sabe do que estou falando. Jax, vai jantar com o marido e dois filhos. Boa janta para ti. Diabo vestido de prada. Sogra e duas... Para escrever, eu uso muito esse site. Opa. Uma dica aqui da Deia. Dicionariocriativo.com.br. Olha a dica aí, gente. Pintando no nosso chat. Está movimentada. Vamos lá, então. Muito bem, a terceira. Agora vamos para a quarta. Escolhe uma aí. A, B, C, D, E, F ou G. Tudo está uma bosta. Algumas coisas estão uma bosta. Algumas vezes eu estou uma bosta. Algumas vezes todo o resto do mundo está uma bosta. Nada nunca está uma bosta. Tudo às vezes está uma bosta. Bosta. Escolhe uma aí e põe no chat. B, G, Z, até coloca bosta. É isso. C, é isso. Gente, leva para a família. Reunião de família. Leva o questionário e entrega um para cada um. Leva em papel. Fala, está aí. Antes do jantar. Leva e coloca. E, Doutor Isabel põe E. É isso. Muito bem. Energia positiva, galera. Lindo. É isso aí. Já diria aí que tudo vira bosta. Legal. Tem bosta em lata. Criaram um produto chamado bosta em lata. Entra aí, bostaemlata.com.br. O cara está rico. Está ficando rico, ganhando, vendendo adubo. Orgânico, com o nome bosta em lata. Otimista, E, pessimista, A, realista. Está faltando bosta. Mano, olha aí. Bostaemlata.com.br. O cara lançou. Entra aí para você ver o quanto ele vende uma latinha de adubo com esse nome. E as pessoas compram por causa do nome. Muito bem. Obrigado, galera. Mais uma. Pega o papel e o lápis. Ou papel e caneta. Agora nós vamos abrir a câmera depois, hein? Para quem puder. Quem não estiver nu, que tem gente que assiste a live nu. Não seja um banana. Desenhe uma banana. Vamos lá. Desenhe a banana aí. Quero ver como é que vai ficar essa banana. Vai ser a maior bananada da face da Terra daqui a pouco. Atenção. Desenhe a banana aí, galera. Eu vou até interromper o compartilhamento da tela aqui. para a gente ficar, para todo mundo se ver. Atenção. Vamos lá. A live em que vocês desenharam banana. Muito bem. Agora eu abri. Estou vendo todo mundo aqui agora. Tem 50 pessoas. Tem 48 pessoas. Agora está diminuindo, mas está acabando também, viu, gente? Daqui a pouco vocês vão poder jantar. Quem puder abrir a câmera, mostra a banana. É um perigo falar isso. Mostra a banana para a gente. Aí... Eu vou fazer uma foto. Não posso abrir a câmera. Quem não puder abrir a câmera, não tem problema, tá, gente? Eu falei que não tinha trollagem aqui. Vamos ver aí. Põe na frente da câmera a banana. Atenção. Ninguém está com a banana ainda na mão. Atenção. Vou pegar aqui a minha máquina fotográfica. Eu prometo que não vou comprometer você. Ninguém vai perder o emprego por causa disso, tá? Vamos lá. Atenção. Aê! Estou vendo já um monte. Mostrem aí. Está na hora. Tereza, cadê a sua? Olha que beleza. Gente, olha. Tem gente com bananas profissionais aí. Meu Deus do céu. Está lindo isso. Tem uns desenhos aí que, olha. Pô, tem gente para caramba. Nunca desenhou na vida. Está desenhando pela primeira vez. Vale muito a pena fazer isso, meu povo. Tem uma banana e o desenho da minha sobrinha. A da Paula. É, não. Tem pessoas. Está muito interessante. Deixa eu ver a Alane. Põe aí. Aí, legal. Desenha bem. Ela é linguista, a Alane. Viu, gente? Está desenhando a banana aí. Wesley, o que você fez aí? Deixa eu ver. Olha lá. Ai, descascada. Muito bem. Muito bem. Sueli, olha o doguinho da Sueli ali, gente. Olha lá que barato. Olha lá. Olha aí que figo. Gente, olha aí. É o Chubaca. O Chubaca, o doguinho da Sueli. Sueli, como é que chama esse doguinho? Ou doguinha? Quem mais está? Olha lá. Tem um doguinho ali. O Cid está mostrando ali a foto. É uma live animal essa, hein, gente? Olha lá. Deixa o cachorro lamber a câmera. Fica uma fofura. Uma das coisas inacreditáveis desse mundo é o cachorro lamber a câmera. Uma coisa maravilhosa. Os dedinhos de moça. É isso aí. Vai aparecer umas bananas nanicas aí, hein? Legal. Perfeito. Chega para a sua equipe. Olha o Renato mostrando ali. Olha lá. Legal. Renato, é um coelho? É um porquinho da Índia. Um porquinho da Índia. Como é o nome do porquinho da Índia? Esse aqui é o Dust. Tem esse e tem o outro, que é o Pixel. Tem dois porquinhos da Índia e uma gatinha. Dust Pixel. Olha que coisa interessante os nomes. Quem tem animal com nome exótico, mesmo que seja da família, pode... Olha, não sei se dá para ver. Aqui tem os três juntos. Acho que não dá para ver muito bem. É uma gatinha e os dois porquinhos. Mas não dá para ver. E se dão bem? Olha, às vezes ela fica meio de mau humor, mas sim, ela não morde, não come eles nem nada. Você é bem tranquilo. Pô, que coisa boa, que convivência, né, gente? Nas empresas não é bem assim, vocês sabem, né? Não. É diferente do nosso mundo, do mundo dos animais. É interessante esse, né? O Joelson pediu, professor, eu quero ver só a banana. Gente, é um dos pedidos mais exóticos, eu já vi na minha vida. Interessantíssimo. Eu vou fazer uma aqui, espera aí. Olha, gente, minha banana está aqui. Por isso que eu sou redator, sabe? Porque desenho não é para mim, não. Mas eu tento, viu? Está parecendo uma meia lua. Aí, atenderam a pedidos, a banana do Tadeu. Gente, está demais. Está aí, Joelson, olha. Ah, tem mais, hein? Tem mais exercício. Atenção. Tem mais alguns ainda. Vocês estão percebendo que, quando a gente cria o clima correto, você consegue se liberar, né? Isso é o que a gente precisa fazer dentro das organizações onde nós estamos, mesmo que a gente seja uma voz única. Fuja de tudo isso. Essa é ótima. Onde você está indo? Qual será o seu novo nome? Estou propondo que você fuja de tudo isso. Você vai largar tudo. Para onde você vai? E qual vai ser o novo nome seu? Para Moscou, meu nome é Nikita. Adorei a ideia. Vamos lá. Você vai sumir do mundo, de tudo isso que você está vivendo. E eu pergunto para onde você está indo e qual vai ser o seu novo nome? Alasca. Marcondes Falcão Maia. Sueli coloca nuvem. Para Ilha de Páscoa. Liberdade. Que lindo. Legal. Nelson vai colocar para o Rio de Janeiro. Para o Mato. Lana. Legal. Que bonito, Alain. Sul da Itália. Você é mais específico. Eu vou para o Rio e para Copacabana. Para Copacabana. Olha lá, gente. Adorei isso. Adorei isso aqui. Sul da Itália. Milênio Falcon. Ioda. Ioda vai aparecer daqui a pouquinho aqui para vocês. Olha o spoiler. Eu vou para Marte. E o nome deixará de ser uma formalidade. Muito legal, Renata. Jaqueline. Renata. E vou vender palha italiana e uma ilha paradisíaca. Gente do céu. Para as montanhas, meu nome é Águia. Você vai guardar isso aqui de lembrança. Está lindo. Para o mar. Indo para as Ilhas Maldivas. Meu nome é Silvio Santos. Olha aí, Nelson. Temos o Silvio Santos aí. Planeta sem Covid. A Paula coloca o nome. Pode ser qualquer um. Vou para a Índia sem nome. Lindo. Feira. Japonês do pastel de frango. O Tanji coloca. Maldivas. Meu novo nome. Paz. A Lini coloca. Itacaré. MM. Vou para a Índia sem nome. Tinha lido aqui. Para o Oceano Azul. De volta para o futuro. Meu nome é McFly. Legal. Olha, é isso. Essas são essas as atividades que a gente chama de disruptivas. que a gente precisa fazer para nós brincarmos um pouquinho e para nós liberarmos a criatividade nas pessoas. Isso é empoderar. Você cria um clima com a sua energia, com o seu olhar, com o seu cuidado, com o seu carinho, e você envolve as pessoas e elas entram no seu jogo. Elas entram no seu jogo. Mas é um jogo bom. É um jogo ético. É um jogo correto. É um jogo de libertação dos paradigmas, das amarras que o mundo nos coloca. E agora nós vamos para o último. Descreva alguma coisa que você viu no chão hoje. Onde estava? Quem deixou lá? Eu não vi nada no chão hoje. Tudo bem. Usa sua imaginação, então. Descreva alguma coisa que você viu no chão hoje. Onde estava? Em que lugar da casa? Na rua? Estava em algum outro lugar? Quem deixou lá? Carlos? Obrigado. Alguma coisa que você... Bexiga no chão da sala, minha filha. Legal, Nádia? Esse aqui é um toque. A gente precisa começar a reparar. Pessoa pedindo dinheiro em frente do supermercado. A popularidade do Bolsonaro. Globo. O anjo é Elson. Essa é a conexão em comum. Possa de óleo. O mecânico descuidado. É isso. A gente precisa olhar o mundo. Reparar nas coisas. Olhar de estranhamento. Estava caminhando no meu bairro na hora do amanhã. O moço envia papéis de chocolate na rua. Legal. Uma moeda deixada pelo Tio Patinhas. Grande Tio Patinhas. Vejo as pedrinhas no meio da rua. Elas sempre gritam eufóricas. Me leva, me leva. Que lindo isso. Garrafa pet. Sala. Meu cachorro. Garrafa pet na sala. E o cachorro deixou lá. Eu no chão da minha casa refletindo. Legal. Que bonito isso. Uma mini flor amarela no piso da varanda do quarto. Quem deixou o vento. Gente, tem poesia aqui, né? Estamos no meio de artistas aqui. A Paula coloca. Encontrei a palavra mais citada em uma das perguntas anteriores. Quem deixou foi minha cachorrinha. O cocô apareceu. Ai, meu Deus. Lindo. Migalhas de pão na sala. Minha mãe. Olha aí. Uma tampinha de garrafa amassada. Brinquedos espalhados pelo chão dos meus pequenos bagunceiros. Muito legal. Um pedaço de queijo. Quem deixou foi a minha amiga de Brasília. Viva Brasília. O tapete na entrada do meu prédio estava revirado num canto. A princípio achei ruim. Mas depois gostei que a faxineira deixou assim. Pois estava ventando e algum idoso poderia tropeçar. Que legal. O tênis do meu esposo, do meio da sala. Meu esposo deixou lá. O tênis vai voar. Aí não. Eu encontrei uma bandeira com uma insígnia com um lobo. E quem deixou foi Ned Stark. Olha lá, gente. Está funcionando demais. Meu povo, muito obrigado por vocês terem participado dos exercícios. Vocês sentiram que tudo depende do ambiente correto? Tudo depende do estímulo correto? Tudo depende da energia com que você conduz algo? Isso está para vocês reproduzirem isso. Para vocês levarem isso para frente. Para fazer um fechamento e dar algumas dicas para vocês? Mais algumas dicas? Vamos lá. Uma das melhores técnicas de criatividade é pensar ao contrário. Por que o rato, que é o pavor de toda cozinha, não pode ser o cozinheiro? Deixa eu fazer uma provocação. Gente, pensem ao contrário. Pensem ao contrário. Funciona muito. Tem até um livro com esse nome. Pensem ao contrário. Não tenha medo das grandes ideias. Quando elas surgirem, você vai perceber que é um monstro. Renato, o Remy é demais. O Remy é tudo o que a Pixar faz. Estudo muito a Pixar, o processo criativo da Pixar. Leio para caramba. Tenho a Pixar Pedia. Tenho o livro do Ed Catmull, o Criatividade S.A. Leio de tudo. Ter grandes ideias é como atravessar... Isso aqui é daquele filme Travessia, com a história do Philippe Petit, um equilibrista francês que cruzou as torres gêmeas nos anos 70. Digo para as pessoas que você precisa ser Philippe Petit no momento de ter uma grande ideia. Você precisa segurar o bastão e atravessar. Porque, senão, vou dizer uma coisa. Vocês nunca... Isso é muito frustrante. Vão ter o prazer de parir um filho para chamar de seu, que é aquela ideia que muda o mundo para melhor. Seja no seu ambiente de trabalho, na sua... São coisas simples. Pode ser a florzinha que você conseguiu reviver, mas precisa de alguma coisa assim. Outliers. Sim, o Gladwell é muito bom, Deia, e vale a pena ser lido. O Pense Rápido, Pense Devagar também é muito bom. É um outro livro muito bom. E aquele filme, aquele livro Originais, do Adam Grant, eu recomendo para todos vocês. Muito, 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 muito. Esse é o ator que faz o Philippe Petit, que dá até vertigem, né? Ele atravessando ali. E a gente precisa viver isso, gente. Veja o mundo com olhos de turista. Eu acho lindo isso. Isso é dos irmãos Kiley. A gente precisa começar a olhar o mundo com aquela coisa da descoberta. Nossa! Sabe? Aquele olhar de criança. Isso é lindo, porque isso cria repertório. E criar repertório e do alfinete ao foguete. Você pode ser um intelectual de primeira, saber tudo, mas você tem que ter humildade de chegar perto das coisas simples. Criatividade nasce de coisas simples. Nasce de tomar banho de cachoeira em Carrancas, Minas Gerais. Esse é o Poço Esmeralda. Só vou dar uma dica para vocês. Tomar banho nu em cachoeira atrai família. Então, Renato, seja bem-vindo à Inova, se está no lugar certo. Vá lá em Piranguinho experimentar o melhor pé de moleque do mundo, da barraca vermelha. Tem dez barracas, cada uma de uma cor. Essa vende dez vezes mais. Vai lá. Henry, lembra da história. Isso aqui é sensacional. Pergunta. Sente o cheiro. Tenha uma relação sinestésica com a vida. Boas ideias são simples. Elas não são complicadas. Vou mostrar algumas para vocês da criatividade do brasileiro. Olha isso. Isso é excepcional. Olha a criatividade do brasileiro, meu povo. Olha isso. Você acha que um povo desse passa fome? Passa, infelizmente. Mas, olha aí. O senhor dos pastéis. Olha a casa de papel que virou para vender papel higiênico. Olha que beleza. Dá uma olhada. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Wesley Salgadão, conheciam? Aí, olha. Apresento para vocês o Wesley Salgadão. Esse é o olhar de estranhamento que a gente busca no mundo. O olhar simples. Essas pessoas que fazem isso, a gente olha e dizem nossa, a internet está cheia de exemplos de coisas boas. Olha o barranco, gente. Olha, Nelson. Nelson, eu lembrei de você. Olha o barranco, Nelson. Dá uma olhada, Nelson. Olha isso aí, o barranco. Um cara que faz isso... A Deia coloca, no mundo digital, o Leandro Aguiar é bem disruptivo assim. Sim, é isso que o mundo precisa. Isso aqui está no mundo melhor. É esse tipo de coisa. Sorria para a câmera. Olha aí, gente. Excepcional isso aqui. Eu adoro isso. Isso é criatividade pura. É do nosso povo isso, gente. Olha isso aqui. Para que grade? Para que grade? Põe aí. Churrasque parque. Pronto. Estou vendendo. Olha que espetáculo isso aqui que o dono de um bar criou, gente. Atestado. Isso aqui é para um sujeito entregar em casa. Ou para a mulher entregar na hora que ela saiu com as amigas. Olha aí. Esteve no bairro do Devanir. O que precisa? Ela é muito líquido. Cada sede não acabe retorne o gente. A gente tem o MBA que tinha uma palestra com a Fábio uma vez. Olha aí, gente. Que lindo. Isso aqui espetacular. Olha aqui. Que merda que eu perdi. Olha que lindo isso aqui. Eu olho para essas coisas e falo assim, povo não se aflige. Tua buzina não me elucopteriza. Isso é demais. Gente, se eu vejo um cara com um carro na minha frente com isso, eu faço ele parar para dar um abraço. Gente, espetacular. Olha, vai estar no blog da Inova amanhã a gravação da live. E, meu caro Caleb, você disponibiliza o material também? Posso enviar para você? E eu quero encerrar com essa frase aqui. Está tudo bem? Do Adam Kutz. Eu também não sei o que estou fazendo. Eu adoro. Eu adoro isso. Porque eu acho que isso revela um grande espírito nosso, gente, de vida. Olha aí, gente. Está confirmado. Amanhã os participantes vão receber o material também, esse PPT que eu usei para fazer essa palestra. E eu quero terminar mostrando para vocês aqui, gente. Isso aqui é um estudo do Fórum Econômico Mundial. Chama Future of Jobs, o futuro do trabalho. E isso aqui é muito sério. 2025, daqui a quatro anos, quais são as habilidades que vão ser vigidas dos profissionais? Olha aqui. Olha onde está aqui. criatividade, originalidade e iniciativa. Aqui embaixo, solução de problemas e ideação, ter ideias. Pensamento analítico e inovação. Tudo o que a gente fala, esses soft skills, que eu até acho o termo um pouco preconceituoso. Eu acho que não é soft. Eu acho que é high skill mesmo, é coisa forte. mas o pessoal chama de soft skill. Isso vai ser exigido. Se nós não nos atentarmos, nós vamos ser substituídos por máquinas, por inteligência artificial, por robô, que estão super avançados. O que faz o humano ser humano? Jung já dizia, domine todas as técnicas, tenha todo o conhecimento disponível, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É isso. A criatividade vai ao encontro disso. Então, além de tudo que eu falei, tem uma informação simplesmente do Fórum Econômico Mundial. Quer dizer, além de mim, tem bastante gente defendendo isso. Que a força esteja com vocês e a leveza também. Eis o mestre que aparece aí. E eu quero deixar aqui os meus contatos. Eu sigo de volta. LinkedIn, Instagram, é só procurar por Tadeu Bretas. Eu vou postar a foto de vocês lá. Terminei com um minuto além do meu tempo. A gente procura ser preciso aqui, respeitar o tempo de vocês e o que foi combinado. Eu quero muito, gente, agradecer a cada pessoa que... Nós estamos com 43 pessoas. A Tereza Cortelazzi acabou de deixar uma mensagem que é uma querida, que a gente tem N projetos juntos. A Lani, lá da Linguística, doutorando em Linguística pelo Unicamp. Eu fiz uma disciplina lá com ela. Porque ela me ajudou, essa menina, gente. Ela está lá em Recife. Uma querida. O que me ajudou... Porque eu sou de comunicação. De repente, eu entro na Linguística numa disciplina de um doutorado. Imagina como é. Outras pessoas que tiveram. Aqui o Tanji, que foi meu aluno na Unicamp. E outras pessoas que estão aqui, que me conheceram em algum momento da vida. Muito obrigado. Eu quero dizer também que nós vamos ter várias lives. Nós temos uma programação muito boa de professores da Inova. Colegas meus com assuntos muito relevantes. Eu convido todos vocês para assistir às falas dos colegas. gente muito boa, gente de gabarito. Então, assim, junte-se. De graça ter ônibus errado. No meu caso, trabalho feito na Séculos. Muito legal, Sidney. Perfeito. Olha aí que show. Eu estive lá em BH na Séculos. Uma delícia ter interagido com aquele time maravilhoso. E é assim, gente. Eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa. Wesley, a hora que você quiser, já fiz palestra no Patrulheiros. Então, enfim, gente. Fiquem com Deus. Obrigado a todos. Olha lá. Está aí no chat. Participe de nossos eventos gratuitos. Caleb acabou de colocar ali. E que vocês continuem se cuidando. Se divertiram um pouquinho. e cada um de vocês, gente, que vocês se transformem efetivamente em agentes de mudança em prol da criatividade. Não sou eu. Eu só apenas estou dividindo. Ajudem as empresas a serem mais criativas. O Brasil precisa, o mundo precisa. Está bom? Obrigado. Boa noite, Nelson. Boa noite, campeão. Muito bom. Parabéns. Show de bola. Olha os doguinhos. Valeu, Tadeu. Olha a foto do Isaac. Muito bom. Um abraço na perto, todo mundo. A foto. Olha, espera um pouquinho que eu vou pegar a foto agora dos doguinhos que permanecerem. Vou interromper o compartilhamento aqui. Promessa é dívida. Os cachorros aparecerão. Gatos e outros animais. Quem puder abrir a canela. Precisa vir aqui comer piapara, hein? Não esqueci da piapara, não, hein? Piapara no tambor, Sueli, que aranda. Nossa, piapara no tambor em Piracicaba. Olha lá no 18. Nossa, vamos perder a caixa preta lá. Vai ser lindo isso. Deixa eu pegar aqui. Olha lá, Isaac. Olha lá, Isaac. Gente, o cachorro intelectual. Duas fotos de Isaac. Pronto. O Sidney coloca o cachorro dele ali. Vamos todos. Doguinhos são queridos demais, né? Gailan Beijos. Sueli, que prazer em te ver. Igualmente, Tadeu. Igualmente. Adoro. Muito sucesso. Gente aí de todo o Brasil com a gente. Fiquem com Deus. Tereza Cortelazzi. Estamos aqui com a diretora de inovação da Arcor. Aqui, olha. Muito legal. Ela está promovendo a Tereza. Tortuguita. A Arcor gigantesca. Quase dentro da Unicamp. A Arcor. Aquele cheiro gostoso. Ela já me levou para comer panetone na linha de produção. Nossa Senhora. Que delícia. Obrigado, gente. Até. Tereza Cortelazzi. Tereza Cortelazzi. Tereza Cortelazzi.